Música Uma ação integrada entre as polícias civil e a polícia militar nesta segunda-feira dia 27 Prenderam sete pessoas na Operação Agro Xingu Todos suspeitos de organizar invasões de terras particulares na região A ação ocorreu em São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu O grupo estava agindo usando o nome de lideranças indígenas Como o do cacique Raoni Que tinha uma parceria com os povos indígenas Fato que acabou sendo desmentido pelo Instituto Raoni Que também teria o apoio do INCRA Nacional O delegado regional, doutor Bruno, dá mais informações Após a gente compartilhar várias informações Já há alguns dias de que estaria um grupo aqui na nossa região Um grupo de Brasília Estariam se articulando para fazer invasão de terras rurais aqui E nessa data, dia de hoje Após os levantamentos no final de semana Produção de elementos probatórios Foi deflagrada a Operação Agro Xingu Operação integrada que contou com a participação de policiais civis Policiais militares aqui de toda a regional Onde foram capturadas em flagrante sete pessoas Que estariam associadas criminosamente Planejando essa ação de invasão de terras rurais na nossa região E após verificar todas as informações Todas as histórias que eles apresentaram De parcerias com o INCRA Parceria com indígenas Verificamos que nenhuma dessas duas histórias procede Que não existe essas parcerias, essa documentação, essa formalidade E com base nessas informações Junto com a equipe do Coronel Noel da Polícia Militar Deflagramos a operação Em virtude da associação criminosa Que todos estavam em flagrante delito Por causa da organização, da regimentação de pessoas Não foram presas essas sete pessoas Cinco homens, duas mulheres E conduzidos para a lavratura do flagrante Agora as investigações continuam Para identificar todo o grupo envolvido Todas as pessoas que estavam arregimentando Que estavam entrando nessa associação criminosa Para invadir a área de terras rurais aqui na nossa região Tem algumas pessoas da região também As duas mulheres presas Uma é de Santa Cruz, outra é de São José Os demais envolvidos são todos de Brasília Então é um grupo aí ligado A associações, a grupos destinados A reforma agrária Só que o grupo que veio para cá Veio para invadir Uma vez que não existe reforma agrária aqui na nossa região Eles alugaram uma casa em São José do Xingu Colocaram algumas bandeiras lá da entidade deles E as pessoas estavam passando por ali Começou informações Informações populares que eles teriam vindo para poder invadir Algumas terras Tinha alguma relação de fazendas lá Que eles queriam invadir E nós, desde o início aí Começamos a compartilhar Trocar informações com a Polícia Judicial e Civil A gente em contato com o Dr. Bruno E foi, conforme a gente foi Tendo essas informações Foi confirmando que Eles não tinham nenhuma parceria Não tinham nenhum termo de cooperação Como eles bem disseram Com os indígenas Nós começamos a desconfiar E começou a se materializar Essa associação criminosa Como estavam vários boatos lá De que a invasão era iminente Nós estivemos lá no local E para que fizéssemos reuniões Com o Legislativo Municipal Tanto de São José do Xingu Quanto de Santa Cruz do Xingu O Executivo Municipal Nos convidou Marcou uma reunião com os sindicatos Com os produtores De ambas as cidades E estivemos ali Falando o que nós poderíamos dizer Que nós já estávamos Numa operação integrada Estávamos acompanhando Já tínhamos identificado as lideranças E que nós já tínhamos Um contingente de polícia militar ali E no momento que nós estávamos lá Desde a semana passada Com o policiamento lá Fazendo abordagens Mantendo a presença da polícia militar Nas ruas E já sabendo que logo Deflagaria essas prisões Mas tivemos ali Inclusive algumas pessoas bem desesperadas Vieram vários produtores Que moram em Goiânia Que moram em Minas Gerais Que moram em São Paulo Estão lá em São José do Xingu Agora Porque eles vieram Estavam lá Construindo guaritas Mudando entradas de fazenda Para que pudessem Proteger a propriedade deles Segundo o delegado As pessoas estavam organizadas Para invadir as terras Nesta semana Um dos cabeças Estava cobrando Celeridade Na regimentação de pessoas E que o ingresso Nas propriedades rurais Iria acontecer Nesta semana Algumas das mensagens Que foram levantadas Entre grupos Relacionados A produtores rurais Da região A informação dá conta Que a invasão iria acontecer Por agora Dentro dos próximos dias Possivelmente Neste próximo feriado Ou no final de semana O comandante Em visita Explanou para o grupo As políticas de tolerância zero Do governo do estado de Mato Grosso Dizendo para eles Que se houvesse Alguma coisa Que não fosse O trabalho com indígenas Se fosse invasão A gente prenderia E seria feito flagrante Nós falamos para eles lá É importante ressaltar também Que existem outras informações De pessoas De Canabrava De Novo Santo Antônio Alguns áudios Que estão sendo transferidos De grupos para grupos E também Uma reunião marcada Para o dia 29 Uma reunião online Sobre Questões de lutas agrárias De possíveis Entradas Ou Assentamentos Às margens Do Rio Fontoura Nós queremos dizer Que não existe Esse assentamento E nós vamos coibir Qualquer ação Dessa daí Da mesma forma Que está sendo feita E aproveitando também Agradecer Ao apoio Como disse o doutor Bruno De toda a estrutura Da Secretaria de Segurança Pública A Saiop Coronel Rovere Coronel Fernando Doutor Gustavo Que está lá E o Comandante Geral Da Polícia Militar também Coronel Mendes Que nos deu todo o apoio Para que a gente pudesse Formar essa integração E executar essa operação De toda a estrutura Doutor Mendes Que está fazendo o desv다�os E a partir de toda a estrutura undora De toda a estrutura De toda a estrutura A partir de toda a estrutura A partir de toda a estrutura A partir de toda a estrutura